Depois de 30 anos lançado, Sonic Red Hog teve um novo marco nas suas speedruns. O jogo simplesmente bateu a casa dos 8 minutos, sendo zerado pela primeira vez agora. Pois é, muita coisa passou do Sonic até agora e as speedruns foram sendo polidas cada vez mais. O legal é que nada muito mirabolante novo foi descoberto. Mas apenas sim, muita força de vontade dos speedruns e um pouquinho de sorte. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre os speedruns de Sonic the Red Hog, o primeiro Sonic lá do Sega Genesis do Mega Drive. E como chegaram neste recorde atual. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Há 3 anos atrás, um dos speedruns mais populares de Sonic the Red Hog, chamado Foson, chegou na casa dos 9 minutos. E desde então, de 3 anos até aqui, os speedruns vêm otimizando as suas speedruns para tentar quebrar um novo record. E o Foson chegou muito perto. Ele chegou na marca dos 9 minutos e 1 segundo. E olha que incrível, cara. Nesse mesmo tempo, um pouquinho, pouquíssimas horas depois, um speedrunner chegou e bateu o novo record com um tempo consideravelmente menor. De 8 minutos e 55 segundos. Esse speedrunner se chama Enzis. E ele não é um cara tão ali popular nas speedruns de Sonic. Mas ele ficou treinando por 2 meses ali e o público acompanhando até ele finalmente bater esse recorde de 8 minutos e 55 minutos. O que é fenomenal. As speedruns de Sonic, ela tem o seu público, mas ela não é tão popular como uma speedrun do Mario e do Nintendinho. Mas não subestime o público dessas speedruns, porque, assim como o Mario e do Nintendinho, que tem um público muito grande, descobrem cada vez mais bugs e formas de conseguir quebrar o Mario para quebrar o recorde. A galera do Sonic não fica muito atrás, tendo uns bugs incrivelmente bizonhos e que ajudam muito na speedrun. Sim, esse recorde batido é com o uso de glitz e bugs, que é o menor de todos conhecidos. Assim como o menor de todos conhecido de Mario. Mas como funciona mais ou menos as speedruns do primeiro Sonic the Hedgehog? Basicamente, existem algumas coisinhas que precisam ser feitas, como todo jogo que vai sendo polido ao máximo, que é o Pixel Perfect. Você precisa fazer algumas coisas que tem que estar no frame corretíssimo. E por isso que em muitos momentos nas speedruns de Sonic, a gente vê o speedrunner pausando o jogo. Isso porque se ele ficar pausando e despausando, ele consegue pegar quase o frame perfeito quando ele precisa. E aí sim, realizar pulos, realizar alguns strats, algumas coisinhas, para poder executar algo mais rápido com o Sonic. Então, isso é extremamente essencial, usar o pause do jogo para conseguir. Mas, o maior, talvez, bug glitch ali do jogo que ajuda na speedrun, sem dúvida, é o Zip Glitch. Sim, o mesmo nome, se você assistiu os speedruns lá do Elder Ring. Esse glitch não é exclusivo de Elder Ring, ele existe até em alguns jogos e aqui também. E acontece isso daí que vocês viram antes. O Sonic simplesmente pula para um lado e depois é jogado para o final do mapa, o que é muito bizarro. Esse glitch eu tentei procurar um pouco das especificações técnicas dele, mas eu não achei nada muito palpável. O que eu entendi é que, quando você é jogado para o início do mapa, a velocidade é tanta, que o Sonic passa um pouco da coordenada em que ele está. O jogo começa na coordenada inicial, que é 0, e conforme o Sonic vai andando para a direita, essas coordenadas mudam. Então, vai para 1, 2, 3, até chegar propriamente no final do level. Porém, quando você usa esse glitchzinho, você soma a velocidade da colisão para poder projetar o Sonic para trás. Então, se você fizer como, por exemplo, na Mable Zone, onde você consegue ficar com o Sonic bem na ponta da plataforma, e assim você consegue ir para trás dos blocos que você não poderia. Você entra nesses blocos e a colisão do Sonic quer expulsar ele. Se você está dentro desse bloco, eles querem te expulsar dali, que é para você não ficar travado. Então, o jogo expulsa o Sonic. Então, se você apertar com o Sonic para a direita, ele vai ser projetado para a esquerda e vice-versa. Então, é mais ou menos isso que acontece. Você consegue pular e se projetar com o Sonic para voltar para a direção do início do mapa. E isso faz ele ser lançado tão rapidamente que ele fica na posição menos 1. E aí o jogo detecta que tem algo de errado e corrige essa posição. E ele corrige essa posição setando o valor da posição do final do level. E por isso que quando o Sonic é projetado totalmente para a esquerda, por exemplo, atingindo esse menos 1, a gente vê que ele vai viajando até o final do mapa. Pois é, é muito bizarro, mas é muito conveniente isso aqui. Eu não sei se essa explicação está 100% correta, mas de fato é isso que acontece. Você vai para o início para ir para o final. Incrível. Fora isso, existem várias outras formas, outros mini glitches em que você pode usar para atravessar blocos, atravessar cenários, você ser projetado para trás. Existe um muito difícil que é na LabZone, que você, por exemplo, precisa se livrar dos espinhos que ficam subindo perfeitamente com o Sonic. E essa parte do LabZone é simplesmente o estopim ali da Speedrun, porque é muito difícil você chegar nele muito bem, e às vezes ele é meio que um pouco aleatório, achando que você conseguir se projetar para dentro, atravessar ali os blocos e conseguir aí acessar a área que você precisa para você pular o level por de dentro do mapa. Sim, é um bug muito complexo de se fazer, porém se você não fizer ele, você perde uns 30 segundos da sua Speedrun se você percorrer o mapa normalmente. É óbvio que isso é essencial se o cara quer cair dos 9 minutos, né? Tá, mas beleza, eu falei dos principais bugzones e glitches do jogo, mas o que fez esse recorde cair dos 9 para os 8 minutos? Então, eu falei que teve dois Speedrunners, um pegou 9.01 e o outro pegou 8.55, que foi o Eandes, que é o recorde mundial atual. Basicamente, nada de novo, assim, grotesco, foi descoberto dentro do jogo. E sim, polimentos. Acontece que a Speedrun de Sonic, para você fazer perfeitamente, é algo muito, mas muito difícil. Existem vários momentos que são feitos para você usar pulos precisos, você usar um Pixel Perfect, e é um personagem muito rápido e, para mim, é muito mais difícil você acertar todos os frames ali com o Sonic do que jogando o Mario do Nintendinho, pelo menos à primeira vista. Então, o Fosson, que fez em 9 minutos e 1 segundo, quase o caído dos 9 minutos, ele faz a Speedrun muito bem, ele acerta muitas coisas, mas existem alguns errinhos. Tem uma parte, por exemplo, que ele erra um pulo até um tanto simples ali, para poder pular e abrir um pouco a parte de baixo, enquanto o outro Speedrunner, o Eandes, ele faz isso muito mais rápido. Então, a diferença entre essas Speedruns são simplesmente na questão de perfeição, nada muito mirabolante. Então, um conseguiu fazer com menos erros que o outro, acertar todos esses bugs, todas essas coisas que são frame perfect, você precisa fazer no momento correto, e assim, ganhando milésimos, e esses milésimos vão se acumulando, que viram segundos, e vocês sabem como é que é, e aí ele conseguiu fazer isso 6 segundos mais rápido, o que é fenomenal. Enfim, o Speedrunner, Eandes, falou que isso aqui é quase 100% de certeza que não vai existir mais uma queda dos 8 minutos para os 7 minutos, que sim, esse tempo dele ainda pode diminuir, tem momentinhos ali que ele perde alguns milésimos, etc. Então, esse tempo pode, de fato, cair com os anos. Lembrando que levou 3 anos do 9 para os 8 minutos agora. Então, não sei mais 3 anos quanto estará o recorde das Speedruns de Sonic. Mas ele fala que, se as Speedruns se manter dessa mesma forma, com essas mesmas formas de quebrar o jogo, isso aqui vai diminuir, mas não cai para os 7 minutos. A não ser que eles cubram algo totalmente novo, que mude os Speedruns de Sonic. Mas, por enquanto, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse é um novo marco nos Speedruns do primeiro Sonic, o que é incrível de se ver. Eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, e tchau!